Olá pra você que nos acompanha, o Autos voltou aos treinos aqui no estádio Municipal Lindolfo Monteiro, o palco da última derrota do Jacaré na Série C do Campeonato Brasileiro para o Floresta, do Ceará por 1 a 0. O clima na reapresentação foi de silêncio total. A comissão técnica e os jogadores não conversaram com a imprensa, mesmo com o treino parcialmente aberto, após uma semana de treinos fechados. A equipe vive uma fase ruim na Série C. Com duas derrotas consecutivas, a equipe está na oitava posição, próximo à zona do rebaixamento e precisa, portanto, de uma reação no brasileiro. O próximo adversário do Autos é o Santa Cruz, no estádio Albertão. O time pernambucano é o lanterna da competição e aí pode ser uma boa oportunidade para a recuperação do Jacaré. A gente segue acompanhando os treinos do Autos e trazendo todas as informações. Volto com você no estúdio.